Ó pessoal, pra você aqui chegando e se ligando, olha as bermudas que eu tenho pra você. Gente, muito legal. E se você quer tomar aquele geladinho aí, picolé... Picolé, sorvete e açaí, Dudu e Garrafinha, olha. Aí sim, isso aqui é o irmão, gente. Desenrolado. Pra você conferindo aqui com a gente, minhas amigas, abração aí pra você chegando. Pessoal, trazendo aqui fornecedores do iShop. Desenrolado aqui, pessoal. Olha só, as bermudas rasgadão eu tenho pra você aqui, gente. Se liga aqui na FJ Jeans, que está aqui em Toritama esperando você. Olha o padrão aqui das bermudas que eles têm num jeans 100%. Pessoal, linda demais aqui essas bermudas, hein? Olha só. Olha o preço de R$32,00. R$32,00 aqui tem as bermudas, tem calças de R$40,00. Tem essas calças aqui que veste até os R$62,00, né? Gente, veste até os R$62,00. E o preço? R$45,00. Olha o tamanho da bermuda que eu tenho pra você aqui. Beleza. Investindo até os R$62,00 com lycra ainda, né? Ainda com lycra. Pessoal, top demais. Vou deixar já esse contatinho aí na tela pra você pedir mercadoria. Você fala que viu aqui no Marcos Vendas Soritama e região e leva já pra sua confecção. Esse fornecedor aqui diferenciado, hein? 0819-7101-7525. 0819-9385-8749. Banca 227, 228 aqui no iShop. R$32,00, amigo. Pra você que chega aí, então, se liga. No iShop. Eles estão aqui, então, esperando você. R$36,00 a R$46,00. Olha só. R$36,00 a R$46,00. Eles têm aqui no jeans com lycra e o jeans 100%, né, jovem? Jeans com lycra e jeans 100%. O envio é 10 peças. Tá fazendo correios? Não. Só excursão de transportadora, né? Gente, excursão, transportadoras. Olha só. Jeans rasgadão eu tenho pra você assim, ó. Diferente, hein? Se liga aí, vem compartilhando, vem conferindo. Esse fornecedor é top. De confiança, hein? Está aqui, então, esperando você. Olha só, pessoal. Muito legal. Cell jeans 100%. R$32,00 aí? É, R$32,00. Gente, R$32,00. E não é aquele jeans que vai desbotar, não, viu? Esse aqui é lavado fixo, né? Olha só, primeira. Que lavado é esse aí? Destrói. Destrói, né? Olha, pessoal. Destrói. Isso aqui você usa até acabar, né? Para você conferindo aí, então, minhas amigas, meus amigos, se liga aqui na FJ Jeans que está aqui em Toritama. Olha as calças. De R$40,00, né? É. R$40,00 aqui as calças. Gente, olha o padrão para você em jeans masculino que eu estou trazendo aqui em Toritama. Pessoal, põe diferenciado, hein? Chama naquele like. Deixa aquele like. Vem compartilhando. Vem conferindo. Aqui está bom demais, pessoal. Se liga e compartilha com a gente. Estamos juntos, hein? Olha só. Bom demais. Olha só, pessoal. Estou aqui na feira de Toritama para trazer para você peças alfaiataria, bengaline. Gente, a partir de R$13,00. Eu tenho para você aqui esse fornecedor, hein? A Fada Chique está aqui esperando você. Olha o padrão para você de R$13,00 que a gente tem em Toritama, Pernambuco. Pessoal, lindas peças, várias cores. A partir de R$13,00. Eu tenho aqui calças de R$35,00. Calças de R$30,00, R$35,00. O pessoal está aqui comprando e você vem se ligando com a gente. Eles também têm saias. Eu já vou mostrar aqui esse contatinho aí para você. Gente, deixa aquele mega like, aquele compartilhamento também aí. Para que a gente possa estar trazendo mais fornecedores para você. Deixa aquele like que vai estar ajudando a gente aí a trazer mais conteúdos assim para vocês. 0819-9857-9382-9661-7415. Rua da Galinha de Capoeira. Está aqui esperando você na Rua do Hotel Tenda, hein? Se liga aqui nesse fornecedor. Olha as saias no Bengalini que eles têm aqui ao preço de R$15,00. Gente, saias, Bengalini, R$15,00. Eu tenho para você nos tamanhos M e G. Muito bom, hein? O envio é nas descrições a partir de 10 peças. Pessoal, olha o box aqui para você. São mercadorias que vendem bem. Pessoal, compra muito. Então aí você não perde tempo. Leva já para a sua confecção. As nossas indicações é importante, ajuda você? Deixa like, beleza? E assim vai incentivar a gente a trazer mais conteúdo. Olha só. Top. 10, 20 peças. Ou melhor, 20 peças. Eles estão fazendo envios aí nas instruções. 20 peças. Eles trabalham aqui com Bengalini, alfaiataria e linho. Beleza? Alfaiataria, bengalini e linho. Eles trabalham aqui. Muito bom. A brincadoria está linda demais. E você já vem conferindo. Deixa aquele mega like. Compartilha. Tem variedades aqui, olha. Para você. Tem assim, olha. Short, saia. O tamanho por saia fica de 20 reais. Os tamanhos por saia. Olha lá em cima. Tem um linhão ali também por saia. Peças de 20 reais por saia. E os menores aqui são de 13 e a saia é 15 reais. Isso é bom. Muito legal. Para você que chegar aí então, se liga. Vai comprar saia. Vai comprar short. Olha essa calça, hein? Tem calças aqui, olha. No bengalino. No alfaiataria é de 35 reais. Olha. Muito legal, né? O pessoal está aqui comprando calças cargo. Eles têm também de 35 reais. Calças é de 30 e 35 reais. Bom demais. Deixa eu mostrar aqui o Instagram deles. Para vocês também conferirem. E é de confiança, gente. De confiança. É parceiro nosso. Fada Chique Underline UFC. Está no Instagram também. Para você conferir lá com a gente. E levar para a sua confecção. Bom e diferente. Se liga e compartilha. Estamos aqui esperando você. Em Toritama, Fernanduco. Olha só, gente. Trazendo aqui para você mais fornecedores de Toritama. Gente, achei bem legal aqui esse jeans infantil para você. De 25 reais. Olha só. São detalhes aqui, pessoal. Veste aqui do 1 ao 16 anos. Tem calças cargo. Assim, ó. Padrão bem diferente, hein? Olha só o cargo aqui. Essas camisas aqui, já. De 25. Veste de 1 a 16 anos. O preço está bom. Para você aqui. São peças a partir de 25 reais. Olha só o charme dessa peça. Gente, 25 reais. Para você que chega, se liga. Deixa aquele mega like, minhas amigas. Deixa um mega like aí, então. Para fortalecer o nosso trabalho. 9279-8565. Esperando você aqui, a Erika Dines. Gente, assiste também nossos vídeos completos. Porque a gente tem sempre muitas novidades e variedades aqui, ó. De fornecedores novos. Tipo esse, que a gente nunca filmou, né? Feira de Toritama, Setor 2. Também em Calçadão, Miguel Arraia, Santa Cruz. Eles estão aqui, a Erika Dines, esperando você. Então, não perde tempo aí. Envio 10 peças. 10 peças. Gente, 10 peças já fazem envio. Muito bom. Gostei do preço. 25 reais. Bem trabalhado, pessoal. Muito trabalhado aqui, ó. Você vê que é uma peça dessa aqui. Para você fazer. Gente, muito legal. Dá muito trabalho, hein? Calças cargos, ó. Infantil. Muito bom. Feminino e masculino. E você aqui já conferindo com a gente. Esse padrão top desse fornecedor aqui de Toritama, Pernambuco. Muito legal, né? Se liga e compartilha. Tamo junto. Olha só, minhas amigas. Trazendo aqui para você mais um fornecedor aqui de Toritama. Gente, chegando aqui na Load Jeans. Olha só esse short que a gente tem para você. Jeans Premium. Gente, 32 reais. Lindas peças aqui para você. Eles estão trabalhando aqui com crop e desenhos. Jeans ao preço de 35 reais. Short aqui, ó. 32. Minhas amigas. Se liga aí, então, nesse fornecedor, hein? Olha já esse contatinho aí. Para você pedir mercadoria. Eles estão aqui, então, esperando você. Com essas ótimas peças. 9, 8, 4, 1, 7, 8, 29. Esperando você em Toritama. Com envio aqui nas excursões, transportadoras. Olha as blusas de 20 reais, hein? 20 reais, pessoal. Está fazendo correios, excursão, transportadora. Ó, fala com essa jovem aqui. Quanto? 18. 18 reais. Isso é no canelado? É montaria, né? Ribana canelado. Ribana canelado, hein? Bastante. Bastante, pessoal. 18 reais, hein? 18 reais. Fala com essa jovem aqui. Envia nas excursões, transportadoras. Isso. Correios, é isso. Gente, se liga aqui na Load Jeans. 10 peças. 10 peças, né? Ó, pessoal. Tem saias lá em cima, no padrão ali, ó. Para você, viu? Tem, assim, também, esse short aqui. Olha só. Vou aproximar aqui para vocês. Ah, para você aqui chegando, se ligando. Fornecedor aqui. Tem ótimas mercadorias. Para você que chega, se liga. Top de marco. Não perde tempo, hein? Leva já para a sua confecção. Fornecedor diferente, pessoal. Com bolso, ó. Para você. Top e diferenciado. É tudo com bolso. Um forro, né? Se liga e compartilha. Minhas amigas, deixa aqui no Mega Like. Compartilha com a gente. Confere aqui o Instagram também deles. Alô de Jeans. Tem Instagram aqui, pessoal. Tem Instagram aí. E você já conferindo com a gente. Tamo junto, hein? Compartilha. Deixa aqui no Mega Like. Assiste os vídeos completos, porque tem sempre novidades para você. Se liga com a gente. Se liga com a gente.